Chiquinho, ligou pra mãe hoje? É aniversário dela. Hum, ainda não, vó. Sabe o que é? Eu tô sem crédito no celular. Impressa o seu, hein? É sério mesmo, Chiquinho? Levanta logo desse sofá, vai pro Banco 24 Horas. Sempre tem o perto de você pra recarregar o celular e fazer muito mais. Conselho de quem entende, não se nega, hein? No Banco 24 Horas, você carrega o seu celular e tem mais 90 serviços em um só lugar. Ah, e já saca o dinheiro pro presente da mamãe, tá?